O Brasil está de volta à Fórmula 1. O Sena TV traz uma entrevista exclusiva com o novo piloto de testes da McLaren, o brasileiro Sérgio Sete Câmara. Um convidado mais do que especial, Sérgio Sete Câmara. Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui com o Sena TV. E olha, não é todo dia que a gente repete entrevista não, mas tem um bom motivo, né pessoal? O Sérginho veio aqui como piloto da Fórmula 3, tinha corrido em Macau, falamos muito daquela corrida, e agora é o piloto de testes da McLaren. Conta pra gente como é que é agora você estar na equipe que o Ayrton ganhou os três títulos, tantas vitórias, deve ser muito emocionante, né? É muito emocionante realmente, eu vejo também a reação dos fãs, das pessoas que me seguem, que mandam mensagem, e eu também às vezes paro pra pensar na situação que eu tô e tal, e pensar pela história que o país já viveu com essa equipe. Eu trabalhei muito pra isso também, mas eu fico emocionado realmente. Como é que é pra você entrar e também por uma porta que, digamos assim, é uma porta muito especial, né? O próprio Ayrton sempre disse muito da McLaren, né? Não, com certeza, uma coisa tá associada a uma equipe e tal, outra coisa tá associada com a McLaren, que é uma equipe de peso, por mais que esteja passando por uma fase difícil, continua sendo a McLaren, eles têm toda a condição do mundo de voltar a ter os resultados que eles normalmente têm. Pra mim uma grande coisa tá associada com essa equipe, que tem engenheiros de ponta, pessoas pra me ensinar, uma equipe que me abraçou muito bem, me recebeu bem. Então isso é importante, sentir querido ali dentro da equipe, mas ainda na McLaren eu fico muito feliz. E a gente sabe que o Senna levantava a bandeira do Brasil, literalmente, né? Ele ganhava uma corrida, levantava a bandeira do Brasil, e representar o Brasil pra você é a realização de um sonho? Com certeza, e é uma das coisas pela qual o Ayrton é muito lembrado, e eu o admiro muito por isso, é dele pegar a bandeira, querer representar pra isso, querer mostrar que é brasileiro, mas é uma coisa que se eu tivesse a oportunidade eu faria, muito porque o Ayrton passou essa mensagem pros jovens pilotos, e com certeza eu entendi ela. O que que categorias como a Fórmula 3, a Fórmula 2, estão te ajudando a chegar na Fórmula 1? Você se sente mais preparado? Elas ensinam tudo, é claro que o kart dá uma base muito boa, mas os carros de fórmula são diferentes. Hoje em dia, o carro atual da Fórmula 1 é um carro que depende muito da aerodinâmica, então a gente já foge um pouco do conceito do kart, o que faz desses anos de Fórmula 3 e de Fórmula 2 ainda mais importantes pra entender tudo isso. Também tem todo o trabalho ali com a telemetria e tal, que a gente só vai aprender isso na Fórmula 3 e na Fórmula 2, então é um período de tempo muito curto pra processar tudo isso, então realmente tem que aprender o máximo possível nesses anos. Agora, nesse terceiro ano de Fórmula 2, também estando ali junto com a McLaren nessa posição de piloto de teste e tal, vou ter a oportunidade de aprender mais rápido ainda e aprender mais coisas, e uma coisa ajuda a outra, isso também deve me ajudar na Fórmula 2. Sim, eu entrevistando muita gente, inclusive da McLaren, sempre falam do Ayrton, sobre superação, determinação, dedicação, aqueles valores que a gente reconhece imediatamente no Ayrton. Eu acho que você vai ouvir muita história do Ayrton na McLaren nesse sentido, você já pega esse tipo de, desses valores do Ayrton e você tenta colocar no seu dia a dia como piloto? É isso aí, o Ayrton é o meu grande ídolo, ele levou muitas coisas, eu acho que foi um pioneiro, ele que mostrou que um piloto não bastava só sentar e dirigir, tinha que ser um atleta, tinha que saber falar, e além do mais, um grande piloto, talvez o maior de todos, um talento realmente especial, e essa dedicação que ele tinha, a vontade de trabalhar, o comprometimento com aquilo que ele faz, todo dia lembrar do qual que é o meu propósito, o que eu estou fazendo, por que eu fui morar longe de casa, o investimento que tem por trás da minha carreira, todas as pessoas que estão se dedicando para eu estar lá na pista, então fazer tudo o mais bem feito possível. O Ayrton é tão respeitado e as pessoas falam tanto dele que às vezes dá um certo medo de se comparar a ele e acaba parecendo uma coisa arrogante, mas inclusive o conselho foi que não, tem que falar mesmo e eu concordo, eu parei para pensar depois, tem que mostrar a admiração por ele, mas claro, escrever na sua história, não dá para imaginar o que seria se eu fosse brasileiro, mas não tivesse essa história do Ayrton, como eu seria visto, como as pessoas falariam comigo dentro de um paddock de Fórmula 1 e tal, o respeito seria outro, então ele facilitou o caminho para todos nós. Quais são as imagens marcantes do Ayrton? A imagem mais marcante que eu tenho é a volta de Donington, acredito que muitas pessoas também acham isso, mas como todo mundo já falou muito disso, acho que o mais especial, e o que eu acho mais difícil para um piloto é andar na chuva em Mônaco. Então, andar naquilo ali na chuva, imagina fazer um free pack que você não conhece, sair na chuva naquilo ali e fazer uma corrida inteira, um GP, e ainda o que ele fez com o carro bem pior e tal, quase ganhar a corrida, tiveram que botar a bandeira vermelha, isso é impressionante, isso é impressionante. Eu não sei o que seria guiar em Mônaco na chuva. Para finalizar então, Sérgio, fala aí rapidamente para a gente o que Ayrton Senna representa para você. Ele é uma imagem de superação, dedicação e de não ter medo de inovar, tentar alguma coisa nova. Então eu espero poder fazer algo parecido, no sentido de me comparar a ele, mas de pensar fora da casinha e ser diferente. Com certeza, Sérgio, eu tenho certeza que todos os fãs de Ayrton, não só no Brasil, mas no mundo inteiro vão estar torcendo por você e a gente aqui no Senna TV é pequente, ele veio aqui dois anos e já garantiu vaga na Fórmula 1 e se Deus quiser vai voltar aqui para falar das vitórias, tá bom? Obrigado, Sérgio, valeu. Que papo demais com o Sérginho, ele é muito legal e vamos torcer aqui, não só o Senna TV, todos os fãs do Ayrton torcendo para ele na Fórmula 1. Bom, e se você quiser conferir o papo que a gente bateu dois anos atrás com ele, o link está aqui, tá bom, pessoal? E obrigado mais uma vez por curtir o Senna TV e até a próxima. Ah, e não se esqueça, Ayrton Senna Shop está aqui, os produtos estão lá à sua disposição. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri